Assim que viu o carro da polícia militar na rua onde mora no distrito de Alteiro, Josimar Barbosa Miranda correu e acabou levantando suspeita. Não deu outra. Com o acusado de 19 anos, os PMs apreenderam 12 petecas de pasta base de cocaína. Acusado de tráfico, Josimar foi preso na rua Manajás, bairro São João do Alteiro. A ocorrência de tráfico tem muita lá, mas já visto que são várias viaturas fazendo a ronda constante, eles ficam meio amedrontados e de vez em quando eles caem na malha, como caiu agora. A droga foi trazida para a seccional de Coraci. O acusado não quis gravar a entrevista e disse que a quantidade de cocaína era para consumo próprio, mas a justificativa não convenceu a polícia. Não é verdade, né? Já visto que a quantidade aqui é muita, né? Para consumo.